Salve, salve rapaziada, aqui quem tá falando da Gordinho BC e hoje vou começar mais um vídeo E esse vídeo vai ser irado mano, onde é que eu tô? Vim pescar mano, hoje eu vim pescar mesmo, naquele dia Eu não tinha vindo pescar, por quê? Porque eu tava com a linha magnética né, aí não dava pra pescar peixe Mas hoje realmente eu vim pescar, eu vim aqui com o Boto BC, com a mãe dele, com a rapaziadinha Eu vou chegar ali, tô na resenha, tô jogando truco mano, tô jogando truco, truco Eu não sei jogar, se eu sei jogar aqueles outros baralhos lá da minha cidade de Belém do Pará Então eu fico de fora, já tô gravando tudo pra vocês Quem não é inscrito, ó, já se inscreve, toma uma 6 mil, toma um junto, mete o dedo no like mesmo Ó o Lomba, só no churrasquinho O negócio tá bom né pro Lomba? Vim pescar mano, vim pescar, hoje eu vim pescar o Tertão Cheguei aqui com a rapaziadinha Será que tem copa de novo mano? Ó, aí só tem profissional, eu já não me meto Ó o jogo, ó o jogo tá... Carregado 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 Se você fosse, tinha perdido de novo Aqui eu não me meto porque aqui só tem profissional e eu não sei jogar Ó o Lomba Ali a gente não se mete, o Lomba é churrasqueiro aí ó O negócio é carne Carregado Carregado E o meu negócio é incomodar mano, só isso Mas pra próxima do vídeo é o seguinte, eu encontrei ali a mãe do Boto mano, com a Pica, a mulher dele né E eu tô vendo que ela não tá pegando nada mano de peixe, eu vou tentar ajudar ela Olha lá Porque eu tô com pena assim, com um pouquinho de dó né mano, porque não tá pegando nada Já tá umas 5 horas ali ó Olha lá Não tá pegando nada né mano, vou tentar ajudar Olha Olha Tava cuidando de vocês ali, eu vi que vocês estão mais de uma hora e não pegaram nada Fiquei com pena Tá feia do peixe Tá? O peixe estão de férias Ó Mas Posso ajudar vocês? Pescar Quer pescar um aí pra nós, nós deixa Quero Vocês sabem que eu sou lá de Belém do Pará e lá Onde eu moro Onde eu nasci, onde eu me criei, é uma ilha É E lá é rodeado de peixe e de águas doces e de águas boas Nem aqui também, que é bonito não Então quer dizer que eu... A vara tá lá ó Se ele do boto deixou pode pegar Tá lá ó Eu vou tentar ajudar, eu espero não atrapalhar Porque também Não sei né, como é que funciona Se atrapalhar eu vou jogar você no peixe não Se eu pegar, eu vou... Claro que eu vou compartilhar com vocês e a gente vai assar ali É assar ou fritar que eles fazem? Fritar Fritar? É bom né? É tilápia né? É É tilápia mano Tilápia A tilápia é da água doce Que eu sei já Então vamos lá, vou deixar uma tambineia aqui E vai acompanhando a pescaria, tamo junto Eu acho que vocês estão perdendo pra isca Uhum Essa isca aqui é muito mole, olha aqui ó Então pega com o pão lá, vamos ver se vai conseguir pegar com o pão Com o pão né? Bora ver se agora vai dar certo né? Tu parece que já desistiu já Quem? Não tem mais nada aí? Será que tem? Eu acabei de olhar Ô meu deus, tá vendo? Quase tudo, todos Enquanto eles estão comendo carne lá a gente tá pescando pra sobreviver Ah não, eu vou comer também, daqui a pouco eu volto Tem que guardar isso aqui em algum lugar? Primeira tentativa não deu muito certo né? Eu fiquei com pena de vocês, porque vocês estavam uma hora ali Mas eu sou burro também né mano? Não sei de nada Então vamos comer uma carnezinha Depois a gente volta com mais pescaria Fica acompanhando esse vídeo até o final Você que não é inscrito já se inscreve, tomou umas seis mil Vamos dar né mano? Cheguei ali com os caras ali pra tentar pegar uma carnezinha né? Porque o peixe que eu ia comer, que eu ia pegar Até agora eu não peguei nada Então tem que falar aqui com o Lomba pra ver se ele libera uma carnezinha Lomba Lomba Oi? Não peguei peixe, tu libera uma carne pra mim aí? Aí, tá na mão aí Olha só Boto Tem uma só? Não peguei peixe nenhum Fui ajudar, atrapalhei Fui ajudar, atrapalhei Fui ajudar, atrapalhei Vou pegar um pouquinho aqui de carne então Com o Lomba aqui Lomba Lomba Tá boa a carne, viu? Parabéns Daqui a pouco eu volto com mais pescaria pra vocês Fico ligado aí Porque eu tenho que pegar um peixe pra Porque, poxa Eu vim lá de Belém do Pará Pra não pegar nenhum peixe aqui em Santa Catarina, mano Sacanagem né? Então, fica acompanhando Agora eu já comi, né? Agora eu vou Como nada Estragou o churrasco, irmão Agora eu vou pescar Agora eu vou pescar Mostra a carne que você derrubou lá Não Mostra lá Nem tem mais, já tirei Já tirei, mano Peguei tudo Ó, tirei tudo Deixa eu ver Deixa eu ver Teve uma fatalidade E aquela lá, ó Olha lá, ó Olha lá Olha lá no canto lá, ó Mostra os frangos que você empurrou pra lá Aquela lá é Aquela lá, né? Ela que viveu um pouquinho, queimia Então vocês sabem que o vídeo é Ajudar a mãe do Boto a pescar, né, mano? Eu vou Vou ver se eu acho a minha vara Acho que Vou ter que chegar lá com ela pra ver se eu consigo Ô Vocês viram minha vara aqui? Aquela miela Sua vara era da... Da pesca, né? Da... Da pesca, né? Da pesca, né? Da pesca parana Ah, então fui eu que peguei de xerida, né? Ah... o que que eu vou fazer agora para ajudar não posso mergulhar porque eu vim tudo arrumadinho né acabou de pegar ali eu falei para a senhora se ela tava dormindo ali onde a gente tava na gorinha né eu achei que você tinha ido embora já eu tô esperando aqui eu tô esperando aqui pegar um peixe eu não tinha visto ele aí atrás e hoje nós temos segurança segurança na frente você sabe que eu não do lutador de boxe já será que ainda tem esco aí Tá dormindo Tá dormindo aqui Perdeu dois peixes Olha lá a chuva Branco Gordo, pega uma vara pra ti Ah, eu peguei Eu peguei ali sem a permissão Era da moça ali a vara Mas tem lá, ó Vamos ver se tu sabe pescar Aí eu queria uma vara Só que eu não consigo Ficar pegando a vara Ela é brava, né Ela é Brava Eu vou ali com o Boto O Boto, a tua mãe pegou dois peixes aqui, tilápia Não era tu que ia pescar? Não, eu estava ajudando ela porque eu não tenho vara Tô vendo, senhor Ah, não tem vara, tem vara lá 50 mil varas penduradas lá Tá, mas daí esse dois tilápia aí não tá bom pra assar, pra fritar, sei lá Gordinho, olha a quantia de carne que tem ali, Gordinho, vai querer assar Não tem cara, tilápia ainda? Tem mais aquelas que você derrubou na chave Ele vai me dizer que você vai querer assar ainda Bota esse balde ali, Gordinho, que é pra você derrubar isso pra ele ficar entrando Mostrou aí que você queimou na carne? Não, isso aí não mostra Isso a Globo não mostra Mas tá bom, pegou duas tilápia, tá bom Ai, 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 a vida é assim, né, mano Às vezes a gente pega, às vezes a gente, sei lá Vou finalizando esse vídeo por aqui Já tá muito tarde, vai ficar muito longo Se eu prolongar, a pescaria é da hora Eu recomendo você vir aqui, ó Pesca e pague, mano Recomendo muito, mano Aqui em Camboriú Recanto, deixa eu ver aqui Como? Oi? Recanto nativo, mano Vem aqui em Camboriú Que você vai aproveitar Vai ter um lazer ótimo E vai pegar um peixe, né Lindo e comer e assar Tamo junto Pula pro próximo vídeo Tchau 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 Tchau